Oi, eu sou o André Paz de Barros, PB, eu sou CEO da MFAI, eu estou aqui para dar uma dica para você que está começando na publicidade. Não comece a publicidade e pare de fazer esporte, tem que fazer as duas coisas, o corpo alimenta a alma e a cabeça, e a cabeça alimenta a alma e o corpo. Então não pare de fazer esporte, a propaganda e o esporte tem muita similaridade, a gente tem que treinar para fazer o melhor gol possível, a gente tem que treinar para fazer a melhor corrida possível, a gente tem que treinar para fazer o melhor pedal possível. Na propaganda é igual, se você não tiver muito conhecimento de causa, você não vai conseguir fazer a melhor coisa possível para o seu cliente. Abraço, tchau.